olá pessoal estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal vou mostrar pra vocês andré luiz hoje está tem bastante coisa que essas cadeiras aqui são boas tá mil e mil e duzentos são dois quatro seis são oito cadeiras também está 490 que a mesinha de conto não sei essa que está cento e vinte e aí o varejo de preço esse que está setecentos e cinquenta são dois quatro seis sete cadeira com 750 e ele tem aqui tem mais né televisão e aí vai de preço não é o que a gente quer né a gente compra né precisando é melhor que a mesinha de centro essa aqui está noventa real é legal esse aqui gostei dela também só que ela tá com um pezinho dela tá quebrado máquina de lavar roupa tem bastante também né tanquinho tem as mais moderno nessa que tá oitocentos e dez da geladeira mais antiguinha né são mais barato também né lá a minha é dessa aqui a minha de oito quilos mas o tamanho a minha desse tamanho dessa aqui mas essa aqui a minha foi comprada na na loja mesmo novinha olha essa aqui antiga essa aqui é boa assim né ninguém sabe a durabilidade dela né quanto tempo essa aqui também já é das antigas essa aqui tá setecentos e vinte que é coisa diária né de esse aqui tá quatrocentos essa máquina e varia né pessoal o preço não é aqui a gente chega a ser a gente compra o que a gente poder levar né sai mais de conta aqui na loja também tem muita mesa muita mesa mesmo essas cadeiras aqui tá cento e vinte cada uma eu vou comprar uma colocar na minha uma não se eu comprar tem que ser as duas pra colocar na minha arinha né isso aqui é mesinha de escritórias das bem antiga cento e oitenta um gavetinho isso aqui acho que é de canto né também uma mesinha de canto já vem tudo já é grudado né essa mesa aqui também essa aqui tá tá duzentos e quinta não sei se focou bem mas é duzentos e quinta ela aí aqui tudo ó ali tem a parte de cima também lá tem as outras coisas lá em cima a mesa pequenininha essa aqui tá duzentos e cinquenta e aí varia a maioria também pessoal essa mesa aqui do tanto de vidro de vidro não olha duzentos e oitenta e cinco caramba com as cadeiras e tudo esse aqui tá bom o preço tá ótimo outra mesinha mais outra dessa esse aqui tá sem esse redondinho aqui e aqui é fiz rápido né acho que tá sessenta reais esse aqui também esse aqui eu gostei desse aqui legalzinho esse aqui só tem um branquinho só que é mais baixinho até a arara ganha e aqui vai olha esse esse aquário tá trezentos reais isso aqui é uma penteadeira antiga olá eu aqui é bem antiga mesmo olha esse que é mais antiga olha bem antiga uns cômodos olha isso aqui legal também que eu guardar não sei alguma coisa né cama que tem cama cama é acho que desmontada né guarda roupa aqui acho que armário né cama cama bastante cama ó e tipo um rato eu acho também adoro vim aqui pessoal sempre eu vim aqui comprar alguma coisa né essa cômoda amarelinha que tá quatrocentos e dez vamos puxando aqui aqui mais treca colchão aqui é só o colchão olha lá olha a cama embaixo duas caminhas olha e aí aqui é... o sofá também o sofá também isso aqui não acaba nunca nesse aqui está vendido está vendido 500 reais os dois aqui compensa também é nato colchão aí pessoal dá vontade de levar tudo para casa não dá? aí quando a gente encontra já está vendido também aí caramba aí a gente chega tarde 60 reais cada um olha vendido 50 reais cada um olha olha para vocês vejam as duas 100 com mais 60 120 né? é olha olha que beleza ai ai eu sempre chego tarde também tem dia que eu vim aqui né? mas a gente vem sempre que a gente encontra o que quer o que a gente quer né? eu já encontrei meu meu sofá o dia que eu vim também esse sofá também o preço bom 500 cerca 550 olha que é bom mesmo olha bom bom mesmo aqui o sofá ali também tem um aqui de canto deixa eu ver se eu já mostrei esse de canto ali esse aqui é de canto também olha isso aqui está 1.287 eu vou na parte de cima aqui o que eu queria não encontrei encontrei mas já estava vendido já também né? mas fazer o que? olha aqui de baixo olha só era esse aqui que eu queria levar para minha casa eu queria um assim para me colocar na minha varanda né? mais uma hora eu encontro né? mesmo que não é do do mesmo modelo mais uma hora a gente encontra aqui também está cheio aqui tem quadro olha olha a filha de gente aqui isso 100 reais essa máquina de café opa brinquedo de criança aqui é a louça se eu já comprei um desse aqui coloco azeite nele esse aqui já é maiorzinho né? para limpor né? qual é que é a nossa? tapete eu gosto de louça antiga também pessoal quando tem só essa aqui mesmo isso aqui está 45 eu gosto das bem antigas aqueles bolinhos também essa panela aqui de ferro acho que as loucinhas antigas não tem hoje não hoje não tem nenhuma louça antiga tipo antiga tem essa aqui não é essa não aqueles bolinhos não tem é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado viu? inscreva no canal dá um joinha aí comenta tá? e compartilha tá bom? ali é roupa de cama carrinho de bebê né? aqui está tudo caro só que aqui a gente compra né? a pessoa que está precisando dar uma boa lavada né? uma boa higienizada também malas isso é um tapete? estou bem que agora é um tapete? é um quadro colega coloca a porta aí é um quadro né? de colocar na parede é aí você tem que colocar moldura né? tem um canirinho o pastor deve ser que o José Deus não sei é olha de parede essa é uma bonita a moçada aqui de cima também está baixo para vocês olha só é isso aí pessoal tchau